Meus amigos, continuando aqui a nossa série de vídeos mostrando os trajes titã dos personagens do Mortal Kombat 1 que aparecem ali no final do modo história, que são vários né mano, que são exibidos ali pra gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar não apenas um, mas dois trajes de personagens aqui muito queridos aí da galera, que são os nossos queridos Sub-Zero e Smoke, como vocês puderam ver aí na capa. Os trajes titãs deles cara, são espetaculares, alguns de vocês já podem ter pego essa versão deles, mas em uma cor um pouco diferente e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, demonstrar esses trajes e tudo mais, como é que vocês pegam e tudo, fazendo todo aquele detalhamento como de praxe aqui nos vídeos pra não ter nenhum tipo de dúvida. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Lembrando que nós estamos aí na Brasil Game Show durante essa semana e queremos muito encontrar você caso esteja presente aí no evento. Só manda uma mensagem pra gente aqui no YouTube, no nosso Insta lá do Meia Lua, no Twitter e tudo mais, que a gente dá um jeito de se encontrar. Queremos muito aí ver cada um de vocês, dar um abraço, vai ser muito, muito legal. Beleza meus amigos? Então, vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui. Já estamos aqui devidamente preparados na tela de customização, a gente vai passar por cada um dos personagens, tá? E lembrando também, eu até esqueci de comentar isso no início do vídeo. Além de mostrar pra vocês o traje titã, como vocês pegam e tudo aquele detalhamento todo, eu vou mostrar pra vocês também, já aproveitando o embalo que eu tive que evoluir o nível de maestria desses personagens, o segundo fatality de cada um deles e como vocês fazem pra poder executá-lo durante a luta. Se vocês não tiverem desbloqueado ele ainda, tranquilo cara, é só pegar o comando que eu vou mostrar pra vocês aqui, anotar num papelzinho aí e já usar na sua próxima luta, beleza? Começando aqui com o nosso querido Sub-Zero, bora dar uma conferida aqui no traje titã dele, ó. Já estamos aqui, inclusive tem algumas colorações diferentes aqui pra ele, tá? Ó, a gente tem aqui esse traje tradicional, a gente tem o traje do Dia dos Mortos também, que a gente comprou assim que o jogo saiu, né? Assim que ele foi liberado pra gente, já tava disponível lá na lojinha e tudo. E aí nós temos também esse traje aqui, ó, com algumas colorações diferentes, inclusive uma delas aqui, algumas delas, né? A gente compra nos itens de temporada, como a gente pode ver, ó, com esses tons aqui de preto, vermelho, laranja e tudo mais. Algumas cores aqui bem similares, por assim dizer, né? E nós temos sim o traje titã, cara. É exatamente esse traje aqui, ó, que ele utiliza no modo história do jogo lá, quando o Liu Kang invoca os titãs pro seu lado, poder lutar contra o Shenzung maligno e tudo mais. Então este é o nosso querido Sub-Zero Bihan Titã, cara. E olha, eu vou falar pra vocês, embora o traje seja o mesmo, né? O design do traje, né? Com aquelas colorações diferentes. Assim como aconteceu com o do Raiden, né? Que a gente tinha ali aquele mesmo modelo de traje com cores diferentes, não tem como, cara. Essa cor aqui, assim como a do Raiden e de outros, né? Fica muito mais da hora no personagem. Porque aí são as cores do personagem mesmo, cara, misturando ali um pouco de cinza, branco e azul, com o azul em destaque, né? Nessa parte das roupas aqui de cima dele, no caso. Então ficou muito, muito legal isso aqui no personagem. Top pra caramba aqui, ó, dando uma giradinha nas skins pra vocês verem os detalhes e tal. Muito, muito foda, cara. Muito foda mesmo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Pra gente poder ver também aqui na parte dos pés. A caneleira e tudo, ó. Velho, muito top essa skin. Show de bola demais, ó. E aí, meus amigos, o esquema pra poder pegar essa skin aqui, poxa, eu acho que vocês já estão bem ligados aí, porque não tem nenhum tipo de segredo, né? A gente vem aqui, ó, no nível de maestria desses personagens. Deixa eu acessar aqui, vamos ver se o servidor não vai dar uma encanada com a gente dessa vez. Na verdade, sempre dá, ele sempre demora um pouquinho. Se a gente vier aí em maestria do personagem, aqui, ó, selecionar o Sub-Zero, eu já liberei várias coisas até mais ou menos o nível 18. E exatamente no nível 18, a gente desbloqueia essa skin do Titã Sub-Zero aí, pra gente poder utilizar nas nossas partidas, nas nossas matches. Beleza, meus amigos? Então, é basicamente isso. Agora, antes de partir pro nosso querido Smoke, vamos lá dar uma conferida no segundo Fatality do Sub-Zero, pra vocês ficarem cientes aí do comando também, pra vocês utilizarem na sua jogatina e tudo, bem legal. Eu acabei não trocando a skin, mano. Pera aí, vamos trocar pra skin aqui. Nossa cobaia Reptile já deve estar devidamente preparada aí, porque já tá acostumado o caboclo, tadinho. Sub-Zero, vamos lá. Partiu. Bora ver aqui esse segundo Fatality do nosso querido Sub-Zero. Confesso pra vocês que eu não lembro de ter visto, vamos ver. Ó, lista de golpes. O segundo Fatality do Sub-Zero, pessoal, vocês têm que fazer ele colado no oponente, tá? De perto. E fazer o frente, trás, baixo, bolinha. Beleza? Bora ver. Olha aí, rapaz. A parede de gelo. Ai. Cara, eu não tinha visto esse mesmo. Ô, louco. É, ok. Tá bom. Esse é o segundo Fatality. O primeiro eu acho mais da hora. Não sei. Na minha humilde opinião, eu achei mais da hora o primeiro. Não sei vocês... Depois vocês deixem embaixo nos comentários. Agora, pessoal, esse aqui foi o nosso querido Sub-Zero Titã. Simbora dar uma conferida no Smoke Titã. Vamos lá. Se a gente vier aqui, ó. Em aparências. Nós temos aqui essa skin do Smoke, ó. Que a gente já tem algumas colorações diferentes pro personagem. Acho que eu acabei desbloqueando aí no modo invasão e tudo. Acredito que lá nas skins de temporada tem uma dessas aqui também pra gente poder comprar com as moedas prateadas, né? Que a gente consegue no invasão. Mas a skin de Titã do nosso querido Smoke é exatamente essa daqui que também aparece lá no modo história, cara. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu não tava utilizando essa skin especificamente porque eu não tinha curtido tanto o esquema de cores para o Smoke nessa skin. Agora, essa daqui, meus amigos, ficou top pra caramba, velho. Com esse capuz dele ali, ó. Parecendo que o cara veio da Assassin's Creed, ó. O Calil adora esse tipo de coisa. E ele gosta do personagem. Tenho certeza que se ele pegar essa skin aqui ele vai usar como se não houvesse amanhã. E a gente tem alguns detalhes bem legais nessa armadura dele também aqui, cara, ó. Aquelas placas de metal no ombro ali também. Esses detalhes aqui no meio, ó. Eu não sei se aqui é uma roupa no meio do peito dele ou se é alguma coisa de metal. Me parece ser uma roupa, né? Depois vocês comentam embaixo também. Mas olha só os detalhes, cara. Que bem legal do personagem, ó. Olha só, mano. Essas caneleiras de metal aqui também. A parte de metal no joelho. Poxa, eu acho essa skin nessa cor muito foda pro Smoke. Muito foda mesmo. E este aqui é o nosso querido Smoke Titã, galera. Olha essa máscara, cara. Essa é uma máscara que eu selecionei já há muito tempo. E eu achei que combina bastante com o personagem. Eu, inclusive, até desbloqueei algumas outras com ele, né? Aqui, ó. Mas eu tô usando especificamente essa porque eu achei ela mais legal dentre todas que tem disponíveis. Essa aqui de pano também eu acho massa, tá? Mas essa daqui eu acho que caiu bem melhor pra mim, no meu gosto, né? E é isso, cara. Pra gente poder desbloquear o nosso querido Smoke Titã, né? Que aparece lá no Moda História. Mano, é a mesma coisa do Raiden e tal dos outros personagens aí. Vocês têm que chegar no nível 18 de maestria do personagem pra poder desbloquear essa skin. Basicamente, é isso pra vocês pegarem o Smoke Titã. Agora, vamos lá partir pro segundo Fatality também desse personagem. Pra vocês anotarem aí nos seus caderninhos qual que é a execução dele pra vocês utilizarem nas suas próximas lutas, tá? Já estamos aqui com o Smoke Titã selecionado. Beleza. Os caminhos aqui, tá de buenas. Nossa cobaia Reptile também já tá prontinha aqui já pro abate. Tadinho. Vamos lá. Sem tempo. Olha só, mano, essa skin do Smoke, velho. Nossa, eu só vou usar essa skin agora jogando com o personagem, na moral mesmo. Segundo Fatality do Smoke, pessoal, anotem aí, ó. Baixo, frente, trás e quadrado em qualquer lugar da tela. Então vamos ver. Opa. Opa. Ó, galera, vocês repararam que eu fiz um corte aí depois de ter errado a primeira execução e tudo mais, né? Pois é. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aqui tá dizendo pra gente que é baixo, frente, trás, quadrado, certo? Mas o botão quadrado ali tá errado. Não é quadrado. É triângulo, tá? Eu fui testando aqui enquanto eu pausei a gravação e tal. Fui experimentando aqui os botões. E aí eu fiz esse mesmo comando, mas com o botão triângulo do meu controle. E aí o Fatality saiu. Ou seja, tá errado aqui esse Fatality do Smoke no Mortal Kombat 1, velho. Mais uma coisa pra eles corrigirem, ó. Baixo, frente, trás, triângulo. E aí saiu, ao invés do quadrado. É isso, meus amigos. Aí, ó. Se vocês tiverem desbloqueado esse segundo Fatality do Smoke também, tá tentando aí e não tá conseguindo, já fica a dica pra vocês. É baixo, frente, trás, triângulo e não quadrado. Poxa, né, The Realm. Vamos arrumar esse negócio aí, cara. Porque eu lembro que eles tinham postado um patch pra gente, publicado um patch do jogo, né? Com correções nessa listagem ali de golpes e tudo mais dos personagens. Mas algumas coisas ainda realmente não estão legais. Então eles ainda têm que ajustar. Mas fica aí a dica, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho mostrando pra vocês a skin de Titã dos nossos queridos. Smoke e Sub-Zero. Assim como o Fatality de cada um desses personagens também. Deixa aí aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já pegaram essas skins. Se vocês já estão fazendo o segundo Fatality deles aí também. Eu vou adorar ver os comentários de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.